E o governador Jackson Barreto, que sempre se posicionou contra o impeachment, falou sobre a relação de Sergipe com o presidente interino Michel Temer. Não muda nada, não vejo assim, sinais de mudança. Eu gostaria que as mudanças que acontecessem fossem do ponto de vista de você melhorar as condições do governo federal olhar mais para Sergipe. Nós precisamos de governo federal para atender as demandas da nossa população.